No início dos anos 70, os carros esportivos mais comuns do Brasil eram o Carman Guia, produzido pela Volkswagen, e o Puma, produzido na época pela Puma Veículos e Motores, num galpão na Avenida Presidente Wilson, em São Paulo, utilizando mecânica Volkswagen, mas com carroceria em fibra. Houve uma tentativa da Volkswagen de dar um ar mais esportivo também ao Volkswagen TL, originando o TL Sport, uma versão pouco conhecida desse carro, com acabamento diferenciado, novas cores e faixas laterais. Porém, as vendas do Carman Guia não tinham o mesmo sucesso que as do Puma, que estavam no auge, tornando o carro um verdadeiro sonho de consumo entre os jovens. Daí surgiu a ideia da Volkswagen participar deste mercado com um carro novo, com um projeto arrojado, e que pudesse fazer frente às Pumas. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 70, para contar a história do Volkswagen mais bonito da história, o icônico SP2. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com sua ajuda para seguir a minha meta, de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da série. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira, e acelere com a gente! Tchau! 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 Volkswagen SB1 Volkswagen SB2 O jovem desempenho brasileiro A subsidiária da Volkswagen no Brasil sempre teve uma certa independência da matriz alemã, graças à presidência de Rudolf Leiden, que mais tarde acabaria se tornando presidente da matriz. Em 1969, ele deu a partida para um projeto independente, totalmente desenvolvido no Brasil, para um carro esportivo de carroceria leve, batizado de Projeto X. Dos diversos estudos apresentados, foi da equipe liderada pelo engenheiro Senor Schemen, o escolhido. A frente da SP2 foi inspirada no modelo europeu VW412 Type 4, assim como os brasileiros Variant e Brasília, também criados por Leiden. Mas os trabalhos na prancheta começaram mesmo em novembro de 1970. A equipe também tinha a participação de José Vicente Novita Marins, Márcio Pian Castelli e Jorge Yamashita Oba. O protótipo do SP2 foi apresentado na feira da indústria alemã em março de 1971, dividindo a atenção do público com o protótipo do Mercedes-Benz C111. O protótipo apresentado na feira ainda sofreria mudanças significativas antes de ganhar as ruas. Ainda não existiam as guerras para a ventilação do motor, marca registrada nos Volkswagen SP2. O bocal de abastecimento era do lado esquerdo do carro e o escapamento era duplo, como nos Fuscas. Como já era de se esperar, a reação do público foi imediatamente positiva, sobretudo pelo estilo agressivo do carro e por suas linhas sinuosas. Porém, demoraria mais um ano até que os SP2 ganhassem as ruas, pois ainda estavam recebendo os ajustes finais antes do lançamento. O lançamento oficial foi feito em junho de 1972, porém a maioria dos revendedores Volkswagen recebeu o modelo somente um mês depois. O novo carro recebeu o nome de SP, iniciais de São Paulo, o estado onde foi idealizado e produzido. Porém, existe uma versão não oficializada pela montadora de que seria a sigla para a expressão em inglês Sport Prototype ou Protótipo Esportivo. Houve muita repercussão, inclusive em outros países, sobre o lançamento do SP2. A revista alemã Hobby anunciou-o como o Volkswagen mais bonito do mundo e a Karen Driver, americana, conclamou a atriz alemã a produzir-la em escala mundial. Existiam duas versões do SP, o SP1 com o Boxer 1665 cv e o SP2 com o Boxer 1775 cv. Muitas pessoas confundem as informações. O SP1 e o SP2 foram lançados ao mesmo tempo. O SP2 não era uma evolução do SP1, e sim uma versão mais luxuosa e com motorização mais forte. As principais diferenças entre os modelos SP1 e SP2 eram a motorização, o revestimento interno de curvinho no SP1 e couro no SP2, a ausência do controle central e dos bigodinhos dianteiros no SP1. Além disso, o Volkswagen SP1 não tinha relógio de horas, marcador de temperatura do motor, nem luz de leitura de mapas. O SP2 foi construído com chassis da Variant, com algumas diferenças, como freios dianteiros a disco e motor com dupla caboração, Solex 34 PDS-IT com afogador automático. Os 75 cv a 5.000 rpm levam o SP2 a 100 km por hora em 16.4 segundos e velocidade máxima de 153 km por hora, dados retirados do teste da revista 4 rodas em 1972. Um desempenho considerado fraco para um carro com pretensões esportivas. Outro detalhe interessante é a altura do carro. Com apenas 1.158 mm, mais baixo que o Carmanguia ou Porsche 914, foi o carro nacional de série mais baixo já produzido. Seu desenho é muito bonito e se mantém atual até os dias de hoje. O Volkswagen SP2 possuía muitos detalhes incomuns para a época, como os frisos laterais em vermelho refletivo, limpadores de para-brisas com hastes pantográficas e para-choques de borracha. Painel muito completo com velocímetro, contagiros, relógio, perímetro, marcador de combustível e temperatura do óleo do motor. Acendedor de cigarros embutido, ventilação forçada e luz de leitura de mapa na porta do passageiro. Foi também o primeiro modelo nacional a possuir alavanca de acionamento dos limpadores de para-brisas na coluna de direção. Quase 3.000 unidades foram vendidas só no segundo semestre de 1972. Nos anos seguintes, a demanda caiu, mas manteve-se estável e o carro não recebeu modificações, exceto novas cores. Aliás, os SP2 recebiam uma paleta nova de cores a cada ano que passava. Em 1974, o SP1, com apenas 88 unidades fabricadas, um número não confirmado oficialmente, já não estava mais disponível, permanecendo apenas o SP2, que inclusive já era o nome popular do modelo. O SP2 continua em linha até fevereiro de 1976, com a marca de 10.205 unidades produzidas, não confirmadas oficialmente, sendo que cerca de 670 unidades foram exportadas para países como Bolívia, Chile, México, Nigéria, Zaire, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait. O SP2 nunca foi exportado para os Estados Unidos por causa do perfil baixo dos seus faróis, infringindo as severas leis de trânsito do país. Fato que passou totalmente desapercebido pela equipe de projetistas. Dizem que até o comendador Enzo teve que reprojetar a frente de suas Ferraris para poder vendê-las na terra do tio Sam. Eu sei que vocês querem mais detalhes do modelo, então vamos a eles. O motor está montado na traseira do carro, fixado por quatro parafusos à carcaça de transmissão, a qual, por sua vez, está fixada por coxins de borracha na extremidade bifurcada do chassi. Os cilindros, com o diâmetro aumentado para 88 milímetros, estão dispostos horizontalmente e oposto dois a dois. Cada par de cilindros tem um cabeçote comum de mental leve. As válvulas situadas no cabeçote são comandadas por meio de tuchos e balancins. A árvore de manivelas, livre de vibrações, de comprimento reduzido, aciona a árvore de comando das válvulas por meio de engrenagens helicoidais. As bielas contam com casquilhos de chumbo bronze e os pistões são fundidos de uma liga de metal leve com reforço de aço. O eixo dianteiro, parafusado à cabeça do chassi, é constituído por dois tubos de aço do rigidamente unidos, nos quais se encontram as barras de torção com os braços de suspensão para as rodas dianteiras. Estas têm suspensão independente de tal forma que seus braços formam paralelogramos, o que é de alta conveniência para dirigir o veículo em qualquer tipo de estrada. Além disso, o carro ainda conta com barra estabilizadora que evita a rolagem em curvas mais acentuadas e em velocidades mais altas. A caixa de direção, com setor e rosca sem fim, é ligada às rodas dianteiras através do braço de ligação e barras. O amortecedor de direção absorve trepidações transmitidas ao volante. O eixo traseiro é do tipo oscilante, com suspensão independente, barras de torção cilíndricas ajustáveis. A barra compensadora traseira garante a estabilidade do veículo nas curvas em alta velocidade. Amortecedores telescópicos de dupla ação, na frente e atrás, absorvem vibrações e oscilações do veículo. O porta-malas dianteira acomoda 140 litros de bagagem. Apesar de parte do compartimento, também abrigaram o estepe, ferramentas e o tanque de combustível. Na traseira, são mais 205 litros, distribuídos em espaços forrados atrás dos bancos e acima do motor, onde dois cintos de segurança foram instalados para fixar volumes e evitar seu deslocamento quando o carro está em movimento. De plástico deformável, mais seguro em caso de acidente, o painel tem contagiros com luzes de pressão do óleo e alternador, velocímetro com luz de farol alto, relógio, medidores de gasolina e de temperatura do óleo e amperímetro. Possui ventilador de duas velocidades de série, ar quente e, como opcional, rádio AM FM. Há também, no console central, botões do tipo teclado para acionar as lanternas e faróis, pisca alerta a partir de 75, reostato da iluminação do painel e interruptor do ventilador. Os bancos esportivos de série foram pioneiros no Brasil. Possuem assentos mais longos, apoios reguláveis para a cabeça e acolchonamento na altura dos rins para evitar dores na coluna. Os bancos são forrados em couro e, assim como o acabamento interno, houveram três opções de cores, preto, marrom e caramelo. Os cintos de segurança são de três pontos, porém não são retráteis. Nos dias de hoje, mesmo após cinco décadas depois do seu lançamento, o Volkswagen SP2 continua um carro com linhas modernas, chamando a atenção por onde passa. Ser proprietário de um SP2 em bom estado é, com certeza, um motivo de muita satisfação, sendo privilégio de poucos colecionadores e alguns museus, como o Museu da Volkswagen do Brasil, que possui um SP1 Platina, e o Museu da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, que possui um SP2 Branco Lotus e outro Violeta Pop em seu acervo. Vocês curtiram conhecer a história do SP2? Conta aqui nos comentários. Além disso, me conta quais carros gostariam de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!